A Bíblia diz para nós chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Esse Natal será um Natal diferente para muitas pessoas. Pessoas que perderam seus parentes durante a tragédia, nós que perdemos muitos amigos, será realmente um Natal que muitas pessoas não teriam talvez sentido para comemorar. Mas a Bíblia diz também para nós nos alegrarmos com os que se alegram. E essa alegria para a vida daqueles que perderam os familiares nessa tragédia deste ano de Nova Ipú, só tem uma fonte, que é o Senhor. Então eu desejo que o poder de Deus, que é capaz de mudar todas as coisas, possa transformar e abençoar a sua vida, que perdeu alguém nesse período de tragédia, que ficou sentido, ficou dolorido, e nós também ficamos, e por isso choramos junto com aqueles que perderam. Mas eu desejo que Deus possa mudar esse quadro da sua vida. O Natal tem um significado muito importante, que é o nascimento da esperança. Jesus, Ele é a esperança. E que essa esperança possa renascer em seu coração, se porventura já morreu, e que você seja feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você crie que Deus é poderoso o suficiente para confortar o seu coração, consolar a sua vida e te dar a vitória. Deus te abençoe. Feliz Natal, um ano novo repleto de esperança. Esperança.